Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião E a tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua, pensa a missão Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião E a tropa tá pronta pro crime Ele te atacou, você vai deixar Vai morrer o Femo Femo não, vai morrer Ele te atacou Você vai deixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Vai morrer ou vai matar Sabe alguém eu te atacando Se eu já panta no bicho, mano aqui, você tá pampando Então é só pra lá e maquia pra você Eu vou te atacar, mas o meu vai esconder Vai morrer ou vai matar, ainda não sei Mas cê tem que entender que nessa terra tornei rei Até porque cê tem que entender Eu não mato, mas não morro Mas eu preciso, eu mato para viver Ai, eu já entendi Eu não pego os apontos E você, oi Hoje eu te tiro do seu trono E sabe eu vi improvisar Se eu vi lá do meu estado Só pra poder te casar Você não tem o trono Você não entende nada É hip hop É cultura de rua Eu só tenho as calçadas, né não? Cê tem que entender Então entende Você não conhece o hip hop Então aprende Então olha pra rua Não entende ou me desce Você é pra estar na rua Meu foguete não me é Aê Eu tava aqui na disciplina Bolsonaro deixando Mas cara, culpa da azul Você não tem ré Mas cê tá de calor E se você me matar Vou tô de prova Você tem retrovisor, tá ligado? Isso você não entende bem Ela falou que vai matar Mas você não vai além É isso Aê É três votos Quem Texas, a minha direita finalizou Quem acha que deu Texas Faz barulho Já Quem diferente disso Acha que japa levou Faz muito barulho Texas 11 Não, não achei não Quem acha que deu japa Faz barulho Quem acha que deu Texas Faz barulho É isso Barate aqui Barate aqui Vem, vem, vem Eu não sei aquilo do olho do gato Eu não sei o que no flash Quem sabe Do trio, aquele olho estampado não Do trio Vem geral, vem geral Geral, na humildade Bota a mão lá em cima Bota a mão lá em cima Bota a mão lá em cima Vem, ó Vem Puta que pariu Vai ficar no drill Vai ficar no drill É que ele sabe que é bom Vou, 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 vou Você trouxe um foguete Mas cê não trouxe rima Pois eu tô tipo foguete Minha meta é lá em cima Você não entendeu Eu não quero arrumar treta E quando eu cheguei no céu Viu que eu era de outro planeta Cê pede pra você Assim é uma treta Sabe, né, mas eu não vou improvisar Dá pra jogar o pé no seu vento Mostrando que nessa batalha Você vai contar Sabe por que é lá em cima Sabe, eu vou improvisar Eu tô muito além de cima Só Deus fala que vou parar Mas o céu nunca foi no limite Pois você manda o rimor Saiu do beat Pois cê tem que entender Não manda bem Pra mim não existe limite Eu quero ir viver além Então vai saber que eu vou sorrir Só que eu quero suas asas Vou dar um buzz right Saber que então pode parir A sua bateria que se encar vai me pegar É tipo buzz right Eu sou quem bem inovante Mas você não entendeu Pois você é insinorante Ela só tá apanhando Então pode par Esse aqui é o verdadeiro ditado A bonequinha não sabe brincar Aê, 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 aê E mais um, três, dois, um, rima Eu não sou bonequinha Eu tô nessa linha aqui Se me quer Tá bom, ô, Uds Você tá com o nome Mas ajuda o meu pé Isso que é moda Sou verdadeiro A bonequinha não sabe brincar E o vexo que serve de brinquedo É isso Sem mais delongar Bora para a votação Votem, votem com justiça Quem acha que deu Já pra minha esquerda Faz barulho Quem acha que meu mano Texas levou Faz muito barulho Texas para a próxima fase É isso meu mano Texas Parabéns, moleque É isso meu man'? Lindão 407 alerte 2910 20 21 24 27